Após realizar uma reunião com o Ministro da Saúde em Brasília, o Secretário de Estado da Saúde de Rondônia, Fernando Máximo, fez uma live para informar ao povo rondoniense sobre o que foi tratado e quais os próximos passos com referência ao reforço tão propagado da vacina contra a Covid-19, a terceira dose. Finalizando reunião com o Ministro da Saúde, Marcelo Quiroga, aqui em Brasília e com os demais 26 Secretários Estaduais de Saúde, onde foi tratado o tema terceira dose da vacina. Agora realmente está pactuada, a partir do dia 15 de setembro, teremos a terceira dose de vacina para pessoas acima de 70 anos que há mais de seis meses completaram o esquema vacinal, assim como também para pessoas imunossuprimidas que há mais de 28 dias completaram esse esquema vacinal. Dentre esses imunossuprimidos estão aquelas pessoas que foram transplantadas de órgãos sólidos e de medula óssea, as pessoas que têm HIV com contagem de CD4 menor que 350, quem tem doenças reumatológicas e fazem uso de alguns medicamentos imunossupressores, as pessoas que têm doenças hematológicas, câncer hematológico, algumas pessoas que tiveram câncer e fizeram radioterapia e quimioterapia nos últimos seis meses. O secretário ainda comenta que o objetivo é que também os servidores da área da saúde recebam a terceira dose. Infelizmente, isso ainda não foi aprovado, mas será um objetivo da Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia. A nossa opinião, que é também a mesma opinião do ministro da Saúde, é que também os profissionais de saúde, todos os trabalhadores da saúde, devessem receber a terceira dose. Nesse momento nós fomos voto vencido e por enquanto os trabalhadores da saúde não receberão essa terceira dose. Entretanto, as discussões devem continuar nas próximas reuniões e nós continuaremos mantendo esse posicionamento firme de defesa de que os trabalhadores da saúde também recebam a terceira dose da vacina.